Você acha que a morte é uma repressão? Eu acho que é uma grande repressão. Bom, tudo bem. Não, a morte é uma coisa natural. Nós devemos esperar sempre que temos que fazer uma vida, não caminhar no incerto. Nós devemos fazer suas coisas como devem ser feitas. E a morte realmente está aí. Todo mundo sabe, ela é necessária. Não me enche o saco, Almeida. Vai. Eu só quero ator sabido, ator inteligente, ator que saiba das coisas. Tem que ser. Os atores, claro, os atores que eu quero trabalhar, tem que ser sábio. Tem que saber o que acontece no mundo. Tem que saber tudo e não usar. Tem que saber de um peixinho num rio da Ásia menor, que é melhor da margem direita ou da margem esquerda. Tem que saber tudo, o ator. Eu não quero mais dirigir. Eu quero ser ator. Eu sou pavão agora. Eu quero pintar minha cara e agradar. Não quero mais dirigir. Dirigir é um saco. Dirigir você tem que dizer para as pessoas, dê um passo para a direita. Aí você vê que deu um passo para a direita e daí. Aí você diz assim, mostra para o espectador que tinha 30 mil outras possibilidades. Pronto, isso atrapalha. É difícil, eu não quero mais dirigir. Ser diretor é uma bobagem. Ser diretor é que nem ser pai. É dominar a arte de ser desnecessário. Tem uma zona escura no palco que diretor não entra. É do ator. E é isso que não interessa.